Como eu queria fugir disso tudo Me esquivar, me esconder em outro mundo Eu queria sumir e largar tudo aqui E nunca mais voltar Como eu queria mudar tudo isso E recomeçar sem voltar pro início Eu queria entender o porquê dos porquês E dormir tranquilo Pai, não tenho tanta força assim Mas eu sei que acreditas em mim Eu vou me esforçar Meu melhor eu vou dar só pra desistir Eu não quero mais tentar entender E se algo eu puder escolher Eu escolho entregar O meu coração vou te dar Quero te oferecer É que eu sinto tanto, tanto, tanto Mas eu quero tanto, tanto, tanto Te entregar Tudo que eu sinto E descansar Pai, tu sabes nem cuidar Do que eu não sei lidar Pai, não tenho tanta força assim Mas eu sei que acreditas em mim Eu vou me esforçar Eu vou me esforçar O meu melhor eu vou te dar Só pra não desistir Pai, não quero mais tentar entender E se algo eu puder escolher Eu escolho te entregar O meu coração eu vou te dar Quero te oferecer É que eu sinto tanto, tanto, tanto Mas eu quero tanto, tanto, tanto Te entregar É que eu sinto tanto, tanto, tanto Mas eu quero tanto, tanto, tanto Te entregar Tudo que eu sinto E descansar Pai, tu sabes bem cuidar Do que eu não sei lidar Do que eu não sei lidar Do que eu não sei lidar Pai, tu sabes bem cuidar Oh, tu cuida de mim Tu cuida de mim Como eu te amo Cuida de mim, oh Pai Cuida de mim, oh Pai Cuida de mim, oh Pai Tchau, 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 tchau